É isso meus amigos, a expansão o Caos Reina já está disponível para todos e nesse videozinho aqui nós vamos aproveitar e poder dar uma conferida em todos os animalities dos personagens, incluindo aqueles que não foram revelados ainda pelos perfis oficiais aí no Mortal Kombat nas redes sociais, por notícias também de sites ali que acabaram tendo conteúdos exclusivos e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações, sou Caio Nobre e bora lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 agora no Reina o Caos. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Amorrega o YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados ainda no esquema, acessem o nosso site camelo.net e fiquem ligados em muitos conteúdos que teremos aqui da expansão do Mortal Kombat 1. Então vamos lá galera, vou entrar aqui na parte de Fatalities para a gente poder experimentar os Fatalities no caso. Onde nós iremos fazer esses animalites e aí eu vou selecionando os personagens aqui e a gente vai fazendo alguns cortes para a gente poder conferir os animais de todo mundo, tá? Vamos começar com o nosso querido Noob, a gente vai seguindo aqui a parte de cima e depois a gente vai para a parte de baixo e a nossa cobaia, como sempre, né? Terá que ser o Reptile porque o garoto tem o Blood Verde e você sabe muito bem como é que o YouTube é com esse tipo de coisa, né? Então vamos que vamos meus amigos, começando com isso aqui. Ó, beleza, as finalizações, ó. Os comandos de animais já estão disponíveis para todos, nos próximos aqui eu vou cortar já para execução, tá? Então vamos lá. Ó o Crocodilão que a gente já tinha visto, né? Você é louco, meu irmão. Bem feito pra caramba, viu galera? Bora lá para o próximo Animality, hein? Bora lá para a da Cyrex, meus amigos. Partiu, vamos ver. É a Vespa, né? Que ela vira. Eu tinha falado da Abelha um vídeo atrás aí, tinha me corrigido nos comentários. Você é louco, mano? Vai inserindo ali o negócio mesmo ali no estômago. Ai, caralho. Cyrex wins. Vamos lá para o próximo Animality, meus amigos. Bora ver aqui o do Hermakzão. Baixo, trás, baixo, trás. Ele vira um monte de gafanhoto. Inclusive, muitos do que ainda não tinham sido liberados, pessoal, nós vimos na live mais cedo. Na live de lançamento, quer dizer. Rapaz, o bicho vira um monte de gafanhoto. Me lembra aquelas pragas do Egito, né? Que combina, na verdade, com o Hermakzão também. E é isso. Vamos lá para o próximo Animality, minha gente. Agora bora ver o Beija-Flor da Quitaninha completo. Nossa, só umas picadelas ali, ó. Ai. Nossa Senhora, meu irmão. Pô, ficou legal, cara. Eu achei criativo, porque o personagem, ele desabrocha, né? E começa a sair o que seria o Nectar de uma flor para o Beija-Flor da Quitaninha. Ficou bem legal, cara. Bora lá para o próximo Animality, minha gente. Agora nós vamos ver o tão tenebroso Louva-A-Deus da Milena. Vamos lá. Rapaz, esse é um dos mais tensos do jogo inteiro, meu irmão. Nossa Senhora. Ai, Jesus. Que Maria. Tá verde, viu, YouTube? Tá verde. Tá verde, viu? Então vamos lá para o próximo Animality, minha gente. Bora lá conferir o da Tânia, galera. É o girafão. Hein? Vai lá e para cá. Cara, os animais estão muito bem feitos, pessoal. Bora lá para o próximo, hein? Bora ver o do Renzão da Massa. Que a gente já tinha visto, né? A gente vai ver ele completinho agora. Nossa Senhora, Jesus amado. Eita, nóis. Cara, muito da hora. Muito da hora. Vamos ao próximo, galera. Falei tudo errado. Vamos. Bora ver aqui do Smokezão da Massa. Gorilão que a gente já tinha visto, né? Ele já tinha divulgado. Ei! Tá, Lele. Brabo demais, meu velho. Vamos lá para o próximo, galera. Bora lá conferir o do nosso escorpetinha. Que a gente sabe que é o escorpião, né? Óbvio. Uh, doideira. Ai, ai. Uh, rapaz. Doideira demais, cara. Vamos lá para o próximo. Bora ver a planta carnívora do Reptile também agora, completinha. Você é louco. Animality. Você tá doido, irmão. Vamos lá para o próximo, minha gente. Bora ver o mamutão agora do Sub-Zero. Eita, rapaz. Você é louco. Uh. Animality. Atop Zero wins. Flawless victory. Flawless victory. Beleza. Vamos lá para o próximo. Bora ver o do nosso querido Lee May, hein? Que não tinha sido revelado. Mas nós vimos na live mais cedo. Que é o Pandinha. Eita, nois. Uh. Animality. Lee May vence. Flawless victory. Cara, os animais, esse negócio tá muito bem feito, velho. Vamos para o próximo, galera. Agora vamos ver finalmente os lobos do Kenshi, né? Vamos lá. O lobo espiritual e ele mesmo, ó. Lobo cego, mano. Essa senhora, rapaz. Au, meu irmão. É isso, minha gente. Vamos lá para o próximo. Bora ver o do Barakim, hein? Não tinha sido revelado ainda, ó. Que a gente viu na live mais cedo. No dia 24, né? Do lançamento. É o Sonic, cara. Que doideira, velho. Achei muito da hora. Vamos lá para o próximo. Agora finalmente veremos o hipopótamo do Geras completinho, hein? Vamos lá. Eita, nois. Loucura, loucura, mano. Muito doido. Vamos lá para o próximo. Ó, o do Omni-Man a gente tinha visto. Mas vamos ver ele completo agora do Kaiju, né? Que ele se transforma. Referência ao anime do Invencible. O desenho do Invencible, desculpa. O Invencible. Nossa Senhora, hein, meu irmão. Ficou bem feito esse bichão, hein? Vamos lá para o próximo, galera. Agora bora ver o do Peacemaker aqui, que ele se transforma em águia junto com a Igli. Nossa Senhora, aquelas pateadinhas. Eita, nois. A Igli trazendo a bandeirinha, mano. Muito doido. É isso. Vamos lá para o próximo, minha gente. Ó, pegando agora da fileira de baixo. Começando com a Sector. Inocerontizão, que a gente tinha visto também. Mas acho que não é a excepção toda. Eita. Toma, homem. Loucura, mano. Loucura. Vamos lá para o próximo. Bora ver novamente o polvo do Takeda. Que ficou da hora também, viu? Caramba, mano. Toda a construção dos No-Nimalites ali, cara. Da grande maioria. Está bem legal, velho. Doideira. Vamos lá para o próximo. O Xangão a gente viu na live mais cedo, mas ó. Fiquei feliz. Ah, cobrona, rapaz. Igual no MK3, hein? Cobra ou Nanaja, meu amigo. Deu aquela apertadinha de leve. É. Show de bola. Fiquei feliz, cara, de ter transformado em cobra. Vamos lá para o próximo. Ó, agora a gente vai ver o do General Shaw completinho, hein? Ele virando urso. Oxi, Maria, meu irmão. Tome. Ai. Ih. General Shaw. Que doideira demais. Vamos lá para o próximo. Agora bora rever o da Sindel que foi liberado ontem, galera. Aranha zona. Olha a braba. Eita. Esse é tenso, cara. Para mim é um dos mais tensos que eles fizeram, ó. Jesus amado. Ó, no caso do Kenshi, não dava para a gente poder ver a questão do olho lá, porque estava com a venda, né? Você está maluco, meu irmão? Vamos lá. Bora ver finalmente o do Heiko aqui completinho também, né? Que tinha mostrado junto do Shaw. Ah, ele dá uma porradona primeiro. Causa um dano interior. Ixi, que Maria, rapaz. O Heiko. Doideira. Eu esperava um outro animal para o Heiko, sendo bem sincero, mas ficou legal, cara. Ficou legal também. Vamos lá para o próximo. Ó, o do Raiden, né? O que a gente tinha visto na live mais cedo. Eu fiquei muito feliz também, cara, ó. Ele se transforma justamente na enguia elétrica, assim como ele faz no MK3. Um trilogio, na verdade, né? Nossa Senhora, meu irmão. Cara, muito bem feito. Vamos lá. O Liu King, a gente está ligado que é a Fênix, né? Mas vamos conferir de novo. Aquele abraço com chamas. Gostosinho. Desintegrou o maluco e ela virou cinzas, né? E renasceu das cinzas também. Cara, eu confesso. Eu sinto falta, sim, do dragão. Mas a Fênix ficou bem legal também, né, pessoal? Vamos combinar. Vamos lá para o próximo. Bora ver mais uma vez a referência de Jaws, do Johnny. Shark Bite, que estava escrito ali? Cara, baita referência ao filme Jaws, velho. Meu Deus. Essa questão da referência eu achei muito louca, velho. O Johnny Cage ganha. A vitória sem fracasso. É louco, irmão. Olha a carinha ali do Reptile, ó. A carinha dele lá, ó. Vamos lá para o próximo, meus amigos. Bora ver o do Kung Lao que nós vimos na live mais cedo também, hein? Ó. Tigrão humano. A gente estava na dúvida de quem que era. E é o Kung Lao, rapaz. Senhor Jesus Cristo. E lá vem mais um completão aqui. Ai, caralho. Poder completar um pouco mais, né? Me faltaram as palavras aqui. Show de bola, mano. Esse tigre ficou bem da hora. Vamos lá para o próximo. Bora ver o Animality da Ashura também. Que nós vimos mais cedo na live. É um unicórnio, ó. Unicórnio alado. Cheio das purpurinas. Pouco colorido. Da hora, mano. Cara, todos os animais estão muito bem feitos. Não tem como. Vamos lá para o próximo. Está acabando, pessoal. Vamos lá. Um morcegão, né? Nós vimos também. Olha aí, rapaz. Como já era de se esperar, né? Que ela fosse fazer. Combina bem com a personagem. E tome! Ai! Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu. É verde, hein? Doideira demais, mano. Vamos lá para o próximo. Ó, o Havik aqui é a... Hiena. Que nós vimos no primeiro trailer do Chaos Reina, rapaz. Eita, nós. Ai, ai. Dando uma papadinha de leve. Muito doido, cara. Vamos lá. Bora ver o do Quan Xão, que a gente também sabe exatamente quem é. O dinossauro cheio de ossos ali, mano. Nossa, esse ficou bem legal também, tá? Cara, é difícil você falar um tipo... Ah, esse ficou muito ruim e tal. Muito difícil, velho. Olha aí, velho. Eu achei todos muito legais, assim. Os animais em si e tal. Agora, vamos para o último, meus amigos. Para poder fechar, bora ver completinho agora o do Homelander, minha gente. Esse grifão muito doido. Ei, tome! Vai um raiozinho para poder finalizar. É isso, meus amigos. Esses são todos os Animalities do Chaos Reina aqui, disponível para todos os personagens, né? Incluindo os convidados. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo agora nos comentários qual foi o mais legal para vocês, qual vocês menos curtiram e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, novamente, não se esqueçam do likezão, se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos aí. E, até mais, e... Fuemos, meus amigos! E, até mais...